O Natal está chegando e o consumidor precisa redobrar a atenção na hora das compras. Até o dia 13 de dezembro, o Inmetro vai realizar a operação especial Papai Noel para fiscalizar lojas de brinquedos, pisca-piscas e bicicletas infantis. Estão previstas cerca de 2 mil ações dos fiscais em todo o país durante o período. Desde 1992, é obrigatório que cada brinquedo tenha o selo de identificação da conformidade do Inmetro. Caso o estabelecimento não atenda aos requisitos necessários, fica sujeito à apreensão dos produtos, interdição e até multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão. Denúncias e reclamações dos consumidores podem ser feitas pelo telefone gratuito da ouvidoria do Inmetro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto